Música de introdução Música de introdução Vamos bater o mais rápido possível Pra soltar o mais rápido possível pra vocês Pode ser? Combinado? Tipo, vocês deixam o like e eu solto pra vocês o mapa Porque, mano, esse mapa aqui Vocês não fazem ideia o quão difícil foi Pra achar ele, tá ligado? Então eu vou mostrar ele pra vocês hoje, beleza? Bom, ele tá destruído, galera Porque pra quem acompanha a série do Boruto Sabe que aqui sofreu um ataque, né? Olha isso o ataque que teve Mas quando vocês baixarem Ele vai estar, tipo, zerado Zerado, 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 tá ligado? Vai ter tudo bonitinho aqui Como sempre teve, tá ligado? Vai ter a casa do Boruto, tá ligado? Vai ter tudo bonitinho Só, tipo assim, imagina esse mapa aqui agora Sem essa destruição, tá ligado? Sem nada destruído Vai ser assim que vai estar pra vocês Porque eu tinha um backup do mapa Então eu upei ele pra vocês certinho, beleza? Mas, bom Assim que você anda na vila, mano Vocês já vão, tipo, mano Olha o portão na vila Olha o portão na vila Vou mostrar o portão em si pra vocês Olha isso Aqui em cima Olha esse símbolo da Vila da Folha Que louco que ele é, mano Gente, esse mapa aqui de Naruto já é Galera, muitas poucas pessoas tem ele E acho que ninguém, mano Acho que as únicas pessoas que tem esse mapa aqui Tipo, com a casa e tudo mais É o Trevor e o Wii, mano Que o resto ninguém tem, mano Agora vocês vão ter, tá ligado? Com a casa e tudo mais, ó Você ainda tem aqui essas vendinhas Essas casinhas aqui que vocês podem utilizar, tá ligado? Pra fazer o que vocês quiserem Sei lá, fazer, não sei Um lugar pra guardar arma ninja Sei lá, tipo, cada pessoa Tipo assim, pegar um grupo de amigo E cada pessoa morar numa casa, tá ligado? Tem muita coisa que vocês podem fazer aqui Aí, beleza, ó Deixa eu vir pra cá, ó Pra cá porque aqui é mais onde se concentra os clãs, né? Os clãs em si, né? Deixa eu vir pra cá, certinho, ó Tem muita casa, galera Muita casa que você pode utilizar Olha, tipo, muita casa mesmo Ó, ó, ó Aqui, ó Tem o sangue da série aqui Tá escrito End Boruto, tá ligado? Ó Eita, deu uma travada Travou, destravou Aqui tem a casa do Boruto nova Ó, eu não sei se vocês querem ela agora Porque o link que eu tenho pra download, galera Nesse mapa Ele não tem essa casa aqui feita Porque eu que fiz toda lá na mão, sabe? Tipo, eu que enfeitei É o que eu fiz tudo, entendeu? Mas, mano, se quiserem eu coloco assim Que você fica com essa casa aqui Então, comenta aí Deixa aí nos comentários Com ou sem a casa, beleza? Mas, beleza Aqui começa agora os... Os clãs, né? Os clãs Aqui tem o clã Uchiha, mano Meu Deus Olha quão foi destruído de ontem Do episódio de ontem, mano Pra quem não viu o episódio de ontem Vai correr no canal e confere, beleza? Mas aqui é os Uchiha, os Uchiha, ó Ó, meio que o clã dos Uchiha e tudo mais Que é bem bacana, né? Tudo bem que hoje em dia no anime Não tem muitos Uchiha, né? Tem só, tipo, a Sarasa e o Sasuke, né? Mas aqui tem, tipo, os negócios dos Uchiha e tudo mais Os lugares onde eles moravam e tudo mais Bem bacana mesmo, né? Aqui, ó, mano Aqui é um dos lugares mais legais Que foi destruído pra caramba, né, mano? É aquele lugar onde a... Como é o nome, mano? Do clã Ryuga, tá ligado, galera? Que eles moram, ó Muito bacana, né, mano? Muito bacana, ó Tipo, as casinhas, bandinhas Tem um monte de coisa lá pra dentro, sabe? Tipo, bem bastante enfeitado, ó Do Julevon Merlin Ryuga Leader É, aqui é o negócio dos Ryugas, entendeu? O cão é Ryuga Bem bacana mesmo Aqui é a escola, né? Que vocês já conhecem Tipo, já sabem que É a escola e tudo mais, né? A escola ninja, ó Bem bacana Bem igualzinho ao anime mesmo, tá ligado? Olha que coisa bacana, mano Que bonita Aqui... Nossa, olha o tanto que foi destruído, mano O tanto que foi destruído no episódio de ontem Meu Deus Aqui é o lugar dos Hokages, né? Que vocês sabem, né? Estão com as carecas de saber, ó Se você entrar aqui, ó Tipo, ó Mas tá destruído, né? Porque destruiu ontem, ó Mas, tipo assim, ó Aqui, ó O símbolo da folha aqui no teto Bem bacana Tipo, ó Aqui em cima tem a sala dele Que eu acho que foi destruída Ó Eu acho que foi tudo destruído pelo... Pelo Kawaki Ontem no vídeo, né? Mas, ó Aqui meio que a biblioteca Meu Deus Tá tudo pegando fogo Jesus Tudo bem, né? Tudo bem Ó, bem bacana mesmo, mano Bem legal, mano Esse mapa aqui é absurdamente fera Sério Muito fera mesmo, ó Aí aqui As cabeças dos Hokages, né, mano? Porque, mano Esse foi o mapa que eu achei Mais legal A cabeça dos Hokages em si, galera Olha isso Ó Tsunade O Sarutobi Não, Sarutobi não É Sarutobi, né? Sarutobi Aqui O Tobirama O Hashirama Hashirama Tobirama Sarutobi Aí o Minato A... A Tsunade, né? O Kakashi E o Naruto, né? Que foram os Hokages Até hoje em dia, né? Muito bacana, né, mano? Caraca Olha isso A Tsunade ficou muito bacana, mano Muito bacana mesmo Olha o Naruto, mano Ficou muito parecido Muito mesmo Agora Eu vou mostrar um lugar Bem bacana pra vocês Que é de foi os exames Tchoneios Exame de Tchoneios Que, mano É aquele lugar onde o Boruto Roubou naquele... Naquele exame lá Lembra? Que ele, tipo No filme em si Ele compra um negócio De soltar, tipo, o Hazen Então Ele fez isso O papai dele, tipo Meio que presta atenção nele, sabe? Então Olha o tamanho dessa arena, mano Olha isso O tamanho dessa arena, mano É muito bacana Muito mesmo Jesus, velho Meu Deus Muito bacana Muito massa mesmo Beleza Aí, tipo Tem umas As construzinhas da Da vila em si E tudo mais, né? Aqui é o cemitério Cemitério, não Ó, se você vier aqui no cemitério, galerinha Olha isso que vai ter Olha isso Tem o nome das pessoas Tipo, tem alguns nomes, ó Por exemplo Se você vier aqui, ó Tem o Hisaki Hyuga Hisaki Hyuga Ó Ashino Zumaki Mito Zumaki Que foi a primeira Jinturiki da Da Kurama, né? Que era a esposa do Hashirama, né? A mulher do Hashirama O Kushino Zumaki Que era a mãe do Naruto, né? Nauaki Eu não lembro o que era Nauaki Não lembro do anime Será que eu não vi esse filler? Ó Shikakunara É... Inoji Yanamaka É... Vamos ver aqui Quem mais tem aqui Sakumo Hataki Prova... Ai Droga Quebrei Não, 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 não Que bem provável que era o pai do Kakashi Né? Hataki Hataki Kakashi Obito Chihah Rin Nohara Que era Rin, né? Might Die Acho que o Might Die Era o pai do... Não, acho que eu vou acabar falando Cocôzinha Melhor eu não falar nada Beleza Katudan Vamos ver quem tá aqui Bauru Utsuha Bauru Utsuha Madara Utsuha, né? Izuno Utsuha Fugaku Utsuha Que eram os pais do Sasuke, né? Bem bacana mesmo, né, galerinha? Muito massa, velho E aqui é o hospital da vila E ali na frente Tem o lugar do Senju Mas porém foi destruído Na invasão do Kawaki E dos Etsus, né? Vocês lembram exatamente Como que foi, né? Beleza Aí vocês falam Ah, Uf, já acabou, né? Já acabou Não tem mais nada, né? Pera aí, galerinha Que eu vou mostrar Aí eu já acho que acabou, né? Mas não, galerinha Nesse mesmo mapa Olha o que vai ter O Vale do Fim, mano Juro, é o Vale do Fim Mais épico Que eu já vi, mano Olha isso De um lado o Hashirama E do outro o Hashirama, né, mano? Muito massa Que, mano, aqui pra mim Teve as melhores lutas De todo o anime Sério De todo o anime mesmo Tipo, Naruto vs Sasuke É... Madara vs Hashirama Tá ligado? Muito massa Deixa eu pegar outro lugar aqui Muito legal Que vocês vão amar, velho Amar mesmo, ó Se eu vir aqui, ó Deixa eu pegar aqui o TP Nas cordas certinhas Que eu deixei salvo aqui, ó Deixa eu vir aqui, ó Aqui, ó Tem o lugar da Akatsuki Aqui nesse mesmo mapa, galera O mesmo mapa O mesmo mapa mesmo Deixa eu pôr um negócio aqui Pra eu enxergar melhor ali dentro Aqui, beleza? Ó Aqui é o lugar da Akatsuki Onde eles levavam Todos os Jinchurks No anime, galera Olha que bacana E aqui tem aquela estátua da Jubi Ela já apareceu em alguns vídeos Vocês sabem disso, né? Olha a estátua da Jubi Que louco, mano Que louco, né, mano? Muito legal Beleza Deixa eu pegar aqui Outro lugar Aqui Beleza Beleza Vai, vai, vai Aqui, galerinha Eu, mano Eu até hoje não descobri O que era esse lugar Mas eu acho Na minha opinião Que esse lugar aqui Foi aonde o Danzo Enfrentou o Sasuke Lembra? Tipo É bem parecido Tipo assim Tinha esses pilares Que o óbito Ficou lá em cima Sabe? Se vocês lembram E essa explosão aqui Eu acho que tipo assim Lembra quando o Danzo Tava quase morrendo Pro Sasuke lá E ele ativou Eu não lembro o nome do Jutsu Que ele ativou Que ele se explodia lá E se matava Então É bem prova Que esse lugar Seja aquele Aquela lugar da luta Sabe? É, mano Eu tenho 90% de chance Que é esse lugar Sabe? Ó É bem bacana mesmo Ó Tem até a explosão Que o Danzo Ele ia fazer, né, mano Que ele tentou levar O Sasuke junto com ele Bem bacana mesmo, né, mano Mano Tudo isso no mesmo mapa, galera Tudo isso no mesmo mapa Vocês não estão Não Esse mapa Ele é absurdo Sério Ele é absurdo Vamos aqui também Outra Beleza Aqui chegamos em Outra vila Outra vila Olha essa vila, galera Olha essa vila Olha isso, mano Que louco Essa entrada Olha essa entrada Olha isso, mano Muito bacana, né Muito, muito, muito massa Ó Tem outra vila Que vocês podem usar Sei lá Marcar com seus amigos De, sei lá Cada um ser de uma vila E tem que dominar a vila Do outro, sabe Um negócio bem legal Assim, sabe Tipo, ó Olha que louco, mano Ó Certinho, mano Igualzinho do anime, mano Muito legal Imagina a pessoa Que fez esse mapa inteiro, mano Quanto tempo ela deve ter demorado Pra fazer Tem até o carinha ali Que a gente usou no vídeo Muito massa, né, mano Caraca, mano Sério Sério Esse mapa aqui Ele é sensacional É o melhor mapa Que eu já achei De Naruto, galera De Naruto Boruto Que vocês quiserem chamar, sabe Eu tenho alguns outros Se vocês quiserem Que eu deixe também Sei lá Faço algum outro vídeo neles Sei lá Pra vocês baixarem Que eu tenho alguns também Sei lá Às vezes é muito grande No computador Tipo, muito pesado Pro computador, sabe Eu posso até fazer Se vocês quiserem Deixem nos comentários, beleza Deixa eu pegar aqui Outro lugar Que vocês acharem bem bacana Também Esse lugar aqui é legal Esse lugar aqui é legal Beleza Eita Tem que explodir aqui Eita Não sei não, viu Mas ó É meio que o lugar Dos Uchihas Olha que bacana E eu acho que esse lugar aqui Foi aonde que foi A luta do Sasuke contra o Itachi Lembra? Que foi Num esconderijo secreto Dos Uchihas E tudo mais Depois eles destruíram Todo o esconderijo Eu acho que foi aqui, mano Só que não ficou muito parecido Eu achei Não sei Não sei Ó E aqui em cima Tem esse lugar aqui, ó É, foi aqui mesmo Foi aqui mesmo Tinha aquela parede aqui, ó Aqui foi aonde O Itachi morreu, galera Meu Deus Ele se matou, né Na minha opinião O Itachi deixou O Sasuke ganhar, né Eu amo o Sasuke O Sasuke É Se não for O personagem principal Que eu mais curto É um do, sabe Mas, mano Eu acho que o Itachi Deixou ele ganhar Sério Eu acho que ele Deixou ele ganhar Porque o Itachi Ele era muito mais forte Que o Sasuke, né E ele muito mais esperto Também na época, né Eu acho que ele deixou O Sasuke ganhar, né Porque, mano Ele matou o clã inteiro Ele matou os pais Na frente do Sasuke, sabe E depois o Sasuke Foi entender Que ele fez isso Só pra proteger ele, né Mas, tudo bem, né Acontece Beleza Deixa eu pegar aqui Outro lugar Bem bacana também Deixa eu Ó, se vocês quiserem Depois, galera Peguem uns TPs aqui, ó Peguem uns TPs, beleza As coordenadas certinhas Você vai fazer esse comando, ó TP Igualzinho eu tô fazendo Pra vocês irem até lá Beleza Ó O que é esse lugar, mano Eu nunca vim aqui Como a Kakarunosato Acho que é uma vila Eu só não lembro Que vila que é Eu nunca utilizei Essa vila aqui Pra nada, eu acho É, pra nada mesmo Eu não sei qual que é Deixa eu ver Hum... Não sei Será que é a vila Não Eu vou acabar falando Caquinha É melhor não falar, né Meu É melhor não falar Mas, ó Bem bacana, meu Dá pra utilizar Como uma vila Alguma coisa do tipo Não tem tantas coisas, né Não tem tantas construções Assim Como as outras, né Mas é bem bacana também, ó Bem bacana mesmo, ó Bem massa Bem legal mesmo, ó Bem legal Nossa, tem bastante coisa assim É mais dividido, né Não é tão junto Mas, ó Tem bastante coisa Pra ser utilizado Enfim, aqui embaixo Eu nunca vi essa vila Tô vendo pela primeira vez Agora com vocês Caraca Hum... Como o Takeaway Hum... Tá, tudo bem Não tem nada de mais ali Tá, ó Bem bacana, mano Olha, bem espalhada ela, né, mano Bem espalhada ela Bem dividida Eu não sei qual que seria essa Não sei qual seria essa mesmo Acho que, sei lá Nunca teve que ter mostrado no anime Porque Eu não sei vocês Mas no anime Eu pulei grande parte dos fillers em si Sabe, galera Porque tinha alguns fillers que eu não gostava Eu só vi filler que eu queria ver, sabe Filler legal mesmo Tipo Filler do Kakashi Filler do Kakashi Eu vi todo ele Hum... Deixa eu vir aqui Nesse aqui Que eu acho que é a última Eu acho que É a última vila Não, não é essa Não é essa Hum... Aqui Aqui Beleza Ó Outra vila aqui Vai ser outra vila aqui Tenho certeza, ó Sim Ó, mais uma vila aqui Que dá pra vocês Utilizarem Olha o tamanho dela, galera Olha isso, mano Muito massa, né, mano Muito massa E dá pra fazer um negócio bem bacana também aqui, né Olha isso, mano Esse spray E tudo mais, mano Bem louco, mano Sério Bem legal Dá pra utilizar bastante também Olha Mano, fica muito parecido Sério Tá muito parecido Caraca Beleza E agora eu acho que é a última Que eu vou mostrar pra vocês Que é a vila da areia, né Que é a última coisa que falta Eita A última Peçinha que falta Eita Ah, mano Caguei com tudo aqui Que beleza E a vila da areia Que, mano É uma das vilas mais legais Que eu achei que ficou aqui, mano Sério É uma das vilas mais legais Vocês já viram em alguns vídeos A vila da areia em si Mas olha que bacana que ela é, mano Sério Ela ficou bem parecida também Muito igual Muito idêntica E olha isso Nossa Ficou muito legal Sério Muito mesmo É isso, mano Essas vilas tem quase tudo aqui Que tem no anime, mano É um mapa completíssimo É um mapa mais completo Que vocês vão ver de Naruto, galera Então se vocês quiserem Que eu deixe o modpack E o mapa aí, mano Vamos chegar aos 5 mil likes E quando chegar Eu vou soltar Vocês conseguem bem mais que 5 mil Então, mano É isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou já sabe Deixa o seu like Sobretinho embaixo Porque é muito importante Para o vídeo e para o canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza? Então é isso aí Valeu Falou E tchau Tchau